Aí, namorado tá gravando aí? Tá gravando a merda? Deixa eu colocar o bagulho aí, namorado. Moro aí em Janeiro, mas sempre que eu barri no estômago da bachada Santista, nunca precisei entrar aqui pra roubar mais ninguém. Tá ligado? Porque eu sou só primeiro que a rapaziada passa. Tô chegando aqui, é pra roubar nada, nem passa que eu vou trabalhar não. Só pra roubar meu espaço, que tá na minha namorada trabalhando, que eu não posso fazer. Aí, masinho, é o otário, rapá. Vai tomar no cu, rapá. Que te é o caralho, que te sabe a dois. Tá ligado? Aí, ó, se ele for atingindo a pra caralho, ele vai vir agora. Isso vai ser com o YouTube mesmo. A construção de cartão da fé, oi, 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 oi. O chão do boi. 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 E lá vem é o M.I.T.A. Matou o mundo usado e te amei na porta e pede Hoje a cidade é prazer me dar Estou louco Estou na espumadeira, pede Foi a cumprida o que eu tava Segura ele é vivo Só que eu gosto de Jesus Cristo é uma boa Que pode gritar Esse Senhor é meu pastor É que ele se evita O que é possível É que ele não vai ter A bateria não cem dias já veio Até em mim Eu sou de ti Querido, eu sou de papo Hoje a cidade não tá o resto Vou te dizer como é que é Vou te dizer o lapo reto Não vai ver como é que é Vou te dizer o lapo reto Não vai ver como é que é Vou te dizer como é que é Já que eu abro em cima dos maculhos Deu sem fio, já perdura Chega ai Chega ai Quem gosta do treino é que eu já tomo as que pôr A brancinha, a brancinha, a brancinha A brancinha, a brancinha Ae, vou fazer esse aqui assim ó Caminha, trança, um bom brincar Pra você, que é que vou dar Pra melhor do pé Com a polencalar A brancinha, a brancinha Governo na frente Ao Qualquerafísmo Um desafio Quem até pega, definete Mor切ona para a DID Proeninamos presc sodas Foi levante E por Natana Na Lava Tá boa Com o TAB A 만든ca outra Coloca e Transcrição e Legendas Pedro R.